O que é você? Insiste em ficar em cima desse muro Espera a mudança em que não tem futuro Deixe esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causa do seu passado Do que adianta chorar pelo leite derramado Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, amiga, aumenta o som E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa Azaraz vai beijar na boca Aproveita na noite e fica louca Esquece ele, fica louca, louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Esquece ele, fica louca, louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Cadê você? Que ninguém viu Desapareceu Do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Porque sofre se ele não te mereceu Insiste em ficar em cima desse muro Espera a mudança em que não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causa do seu passado Do que adianta chorar pelo leite derramado Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, amiga, medo, som E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa As araus vai beijar na boca Aproveita na noite e fica louca E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa As araus vai beijar na boca Aproveita na noite e fica louca Esquece ele, fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Esquece ele, fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Simone Simone Simária Anitta Anitta Louca 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 Por que a sofrência aqui é garantida Chora não, coleguinha Canta, Simária É claro que pra mim doeu No lugar de um eu te amo Ouvindo a tua boca Me dizendo adeus E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém De não arrumar ninguém E de ficar refém do que nem é mais meu Achei que ia morrer Achei que ia morrer de amor Que não ia superar seis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Uma massa obendada E acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui Quem sofria de amor Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Uma massa obendada E acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui Quem sofria de amor Chama, coleguinhas Chama 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 Aqui, ó Embaixo do meu telhado Chama Simora e Simora E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar seis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um abraço Amarço bem dado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Só sofre de amor Quem não tem dinheiro pra beber Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso Não que eu me apeguei mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai, me apaixonei Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa num rolê que beija bem Faz gostoso, não que me apeguei Mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai, me apaixonei Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Aperta, leva pra casa A vontade de morder Aperta, leva pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Aperta, leva pra casa A vontade de morder Aperta, leva pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Aperta, leva pra casa Vontade de morder Aperta, leva pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Aperta, leva pra casa Vontade de morder Aperta, leva pra casa Amiga, me escuta Amiga, me escuta Quero falar contigo Preciso de um conselho Preciso de um conselho Pra dor que estou sentindo Ele tá frio Mal está falando comigo Isso está me consumindo Amiga, ele não quis se machucar Não precisa ficar com raiva dele Posso dizer até que ele tentou Se não deu certo A culpa não foi dele Eu sei que você sabe alguma coisa Fala que eu tô pronta pra ouvir Mas o que ele me mandou te dizer É que ele tá feliz ao lado dela Foram muitos anos de solidão Que você maltratou o coração Daquele homem que te amava tanto Amiga, eu cometi muitos erros Eu sei que eu mereço esse castigo Convenci ele a voltar comigo Mas ele disse que agora está bem Que encontrou alguém que cuida dele Que não fica julgando seus defeitos E sabe que não tem ninguém perfeito É tarde pra dar nesse desespero Amiga, você o perdeu E não me leve a mal Essa outra mulher sou eu Pode ficar aqui Sou eu quem vou partir O que a gente construiu Não é preciso dividir Fizemos tantos planos Compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo Em relação a nós dois Depois decidimos um final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira E o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar Tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até ficar com a casa inteira E até ficar no choro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Fizemos tantos planos Fizemos tantos planos Compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Mas o amor é longe disso E o nosso cachorro E o nosso cachorro E o nosso cachorro Por você eu vivo e morro Eu vou levar Meu violão e o nosso cachorro Meu violão e o nosso cachorro Simónia, Simaria, Karol G Já passei por tanta coisa louca Nesta vida Fueron tantas despedidas Histórias que ela não repetiria Eu fiz esta canção para desahogarme Ele se foi e que lhe vaya bem Que me ajudou a ser melhor Quando eu estava na peor Lástima que eu já me cambiou por outra E não lhe importou Uou, 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 uou Conocindo você, minha vida continua Uou, 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 uou E meu mundo girou, e girou, e girou Uou, 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 uou E meu mundo girou, girou, e girou, e girou Já passei por tanta coisa louca Nesta vida Foram tantas despedidas Histórias que hoje já são antigas Eu fiz esta canção para me declarar E parabéns para aquele ex Que me ajudou a ser melhor quando eu estava na pior Eu só lamento pelo que me trocou por outra Nada foi à toa O tempo nos ensina que se alguém chega a nossa vida É porque um propósito traía E que se vai, se vai E sua missão está cumplida O bueno se conserva e o malo se olvida Uou, 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 uou Conocindo você, minha vida continuou Uou, 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 uou E meu mundo girou, e girou, e girou Uou, 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 uou Uou, 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 uou E meu mundo girou, girou, girou Fala comigo o que passou Estou chorando por amor Já estou aqui, não tengas medo Me mata essa dor Todos falam de mim De como fui uma tonta Me perdi por um louco Meu coração está quebrado Não há mais Não há mais Eu estou aqui Não sofras tanto que o louco foi o que deu Não posso mais Não posso mais Devo seguir Quero esquecer Bailar e beber para ser feliz Já são duas da manhã Só que pra gente nunca é tarde Eu sigo solta por la calle E atrás espero que te prepare Se nos pegamos em minha habitación E curamos em seu coração E curamos em seu coração Sou tua Sou tua Sou tua talvez Fui uma tonta Me perdi por um louco Meu coração está quebrado Não há mais Não há mais Tanto que o louco foi o que deu Errou Não posso mais Devo seguir Quero esquecer Bailar e beber para ser feliz Fala comigo o que passou Estou chorando por amor Já estou aqui, não tengas medo Me mata o dolor Sei que já faz tempo Que a gente não se vê Mas A nossa história Vem de um tempo atrás Faz tempo que eu nem sei o que é Karim Nessa sua solidão O sol bateu na minha cara E toda vez que eu chegava em casa Lembrava de você pra mim Sorrindo Nessas horas Eu queria estar com você Deitada na cama Fazendo amor Assistindo TV Que besteira minha Achar que o nosso amor Já tinha virado rotina Não sabia eu Que já estava apaixonada Que sem você eu fico Com a cabeça virada E ver você com outra aqui Sabendo que já me esqueceu Mas eu não te esqueci Sei que o destino Surpreende muita gente Mas já tô indo embora Não vou chorar na sua frente Você pra mim Amor Foi tudo Não vai ser fácil Encontrar Um bom substituto Mal sabia eu Que já estava apaixonada Que sem você eu fico Com a cabeça virada E ver você com outra aqui Sabendo que já me esqueceu Mas eu não te esqueci Sei que o destino Surpreende muita gente Mas já tô indo embora Não vou chorar na sua frente Você pra mim Amor Foi tudo Não vai ser fácil Encontrar Um bom substituto Quando o mel é bom A abelha sempre volta Olha você me ligando E passando mensagens Se não ligasse Eu iria ligar Mas esperei A tua reação A verdade é que a noite passada Ficou tatuada Em meu coração Aí o cara vem, ó Você fez de um jeito gostoso O teu cheiro ficou Em meu corpo Em minha boca O teu gosto O gosto no mel O cheiro da rosa Ai, ai, ai Joga pra cima Tuas mãos Jocando em meu corpo inteiro Os teus dedos Adentrando meu cabelo Ai, ai, ai Ai, ai, ai Joga pra cima Pensei que você fosse embora Eu não tive resposta Mas quando o mel é bom A abelha sempre volta Que que é isso, menino? Você veio do céu E o nosso romance Além de um quarto de motel Tava esperando um sinal Uma mensagem E uma resposta Mas quando o mel é bom Quando o mel é bom Quando o mel é bom Vai A abelha sempre volta A abelha sempre volta Vai, a alma da mão Jê, ei, ei Hey, ei Oh, oh Let go, geral Let go, geral Simone, Simone, Simone e as coleguinhas mais amadas do Brasil Oh, oh Vocês comigo, vai Hey Oh, oh Mas esperei a tua reação A verdade é que a noite passada Ficou tatuada em meu coração Você fez de um jeito gostoso O teu cheiro ficou em meu corpo E minha boca, o teu gosto O gosto do mel O cheiro da rosa Tuas mãos tocando em meu corpo inteiro Os teus dedos adentrando meu cabelo Pensei que você fosse embora Eu fiquei sem resposta Mas quando o mel é bom a abelha sempre volta Que que é isso menino? Você veio do céu E o nosso romance vai além de um quarto de matel Tava esperando um sinal, uma mensagem e uma resposta Mas quando o mel é bom Quando o mel é bom Quando o mel é bom A abelha sempre volta A abelha sempre volta É melhor viver embriagado do que viver iludindo nessa miséria Chora não, coleguinha Arroja, menino Oh, paixão Oh, trem Sucesso Só pra vocês Só pra vocês chorarem Escuta, vai Eu poderia te enganar Mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu viva Sonhar Em te ver voltar Me perdoa Não fui santo Este é meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer Volta comigo Quem sabe pode cantar com a gente Olha a mão pra cima e canta, vai Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta atrás A nossa felicidade Nos amamos Você sabe Eu poderia te dar Sem enganar Mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu viva Sonhar Em te ver voltar Me perdoa Me perdoa Me perdoa Me perdoa Não fui santo Esse é meu último pedido Esse é meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer Volta comigo E o povo da sofrência Diz o que? Volta, volta, vai O seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, vai Ai que duro A nossa felicidade A nossa felicidade A nossa felicidade Nos amamos Você sabe Volta, volta, vai Seu olhar Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, 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 vai Volta, volta, vai A nossa felicidade Nos amamos Nos amamos Você sabe Ah, seu menino, vai Que que é isso, hein? Oh, mas é bom Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Ei, coladinho, coladinho Bebendo eu acalmo a minha tristeza E se eu pegar de novo É legítima a defesa Oh, mulherada Vamos ver pra cima, modão apaixonado O mundo não gira Ele capota, manhinha Quem pensa que mulher não enche a cara É que não sabe o que eu estou passando Mas senta que a história é longa Pede um copo e bebe enquanto eu vou contando A minha autoestima está em baixa Minha mala está atrás desse balcão Aliança joguei dentro de um bueiro E ao invés de mergulhar num brigadeiro Bebo mesmo pra esquecer essa paixão Eu quebrei a casa Que o povo é legítima a defesa Oh, mulherada Ah, mulherada Oh, maldão apaixonado Chora ou não, coleguinha Quem pensa que mulher não enche a cara É que não sabe o que eu estou passando Mas senta que a história é longa Pede um copo e bebe enquanto eu vou contando A minha autoestima está em baixa Minha mala está atrás desse balcão Aliança joguei dentro de um bueiro E ao invés de mergulhar num brigadeiro Bebo mesmo pra esquecer essa paixão Eu quebrei a casa Veio lá de louca Bati na cara dele Rasguei sua roupa E o seu celular Com mensagem da amante Voou pela janela Avisei sua mãe É o porteiro e o amigo Te vier atrás Não me responsabilizo Devendo eu acalmo A minha tristeza Se eu pegar de novo É legítima a defesa Eu quebrei a casa Nenhuma de louca Bati na cara dele Rasguei sua roupa E o seu celular Com mensagem da amante Voou pela janela A vida é sua mãe É o porteiro e o amigo Te vier atrás Não me responsabilizo Depende eu acalmo A minha tristeza Se eu pegar de novo É legítima a defesa Se eu pegar de novo É legítima a defesa Era uma moça Uma moça muito especial Que namorava um cara Que também parecia ser especial Ele demonstrava Ser um homem diferente Mesmo com sua gentileza Não conquistou a família da gente E ele demonstrava amor E jurava que nunca te enganou Que seria sempre um anjo na vida dela Que nunca maltrataria ela E ela confiou E entregou todo o seu amor E esse cara com o tempo A sua máscara quebrou E agora ele bate Bate nela E ela chora Querendo voltar pros braços de sua mãe E agora Eu tô sem saída E se eu for embora Ele vai acabar com a minha vida Ai, 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 ai Quanta dor eu sinto no meu peito Devia ter feito as coisas a direito Ai, ai, ai Ó Deus me tire desse sofrimento Porque viver assim eu não aguento Só quero ser feliz E ele demonstrava amor E jurava que nunca te enganou Que seria sempre um anjo na vida dela Que nunca maltrataria ela E ela confiou E entregou todo o seu amor E esse cara com o tempo A sua máscara quebrou E agora ele bate Bate nela E ela chora Querendo voltar pros braços de sua mãe E agora Eu tô sem saída E se eu for embora Ele vai acabar com a minha vida Ai, ai, ai Quanta dor eu sinto no meu peito Devia ter feito as coisas a direito Ai, ai, ai Ó Deus me tire desse sofrimento Porque viver assim eu não aguento Porque viver assim eu não aguento Porque viver assim eu não aguento Ai, ai, ai Quanta dor eu sinto no meu peito Devia ter feito as coisas a direito Ai, ai, ai A Deus me tire desse sofrimento Porque viver assim eu não aguento Só quero ser feliz Era uma moça Era uma moça Louca, louca, louca Louca, louca, louca Cadê você? Que ninguém viu Desapareceu Do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado Que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Porque só você Ele não te mereceu Insiste em ficar em cima desse muro Espera a mudança em que não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causa do seu passado Do que adianta chorar pelo leite derramar? Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, amiga, aumenta o som E bota uma moda boa Vamos curtir na noite de patroa As naras vão beijar na boca Aproveitar na noite e fica louca E bota uma moda boa Vamos curtir na noite de patroa As naras vão beijar na boca Aproveitar na noite e fica louca Esquece ele, fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Esquece ele, fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Cadê você? Que ninguém viu Desapareceu Do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Porque só você Ele não te mereceu Insiste em ficar em cima desse muro Espera a mudança em que não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causa do seu passado Do que adianta chorar pelo leite derramado Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, amiga, medo, som E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa As araus vai beijar na boca Aproveita na noite e fica louca E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa As araus vai beijar na boca Aproveita na noite e fica louca Esquece ele, fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Esquece ele, fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Simone Simone Simária Anitta 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 Louca Louca Porque a sofrência aqui é garantida Chora não, coleguinha É claro que pra mim doeu No lugar de um eu te amo Ouvindo a tua boca Me dizendo adeus E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar seis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso bem dado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Não tá mais aqui quem sofria de amor Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso bem dado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Chama, coleguinhas Chama 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 Aqui, ó Embaixo do meu telhado Chama Sou Mora e Simana E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar a seis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso bem dado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Coração superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso bem dado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Amor Só sofre de amor Quem não tem dinheiro pra beber Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso Não que eu me apeguei, mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Só mais uma vez Ai papai Me apaixonei Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Eu não vou me envolver Eu não vou me envolver Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso Não que eu me envolver Mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai Eu me apaixonei Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa A vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa A vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Na vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa Sucesso! Só pra vocês! Só pra vocês chorarem! Escuta, vai! Poderia te enganar, mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu viva Sonhar em te ver voltar Me perdoa, não fui santo Errei Este é meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer voltar comigo Quem sabe pode cantar com a gente, olha a mão pra cima e canta Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, atrás A nossa felicidade Dos amamos você sabe Ah, já não, coleguinha Senhor, esse marido vai nas coleguinhas Eu poderia te enganar, mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu viva Sonhar em te ver voltar Me perdoa, me perdoa, não fui santo Esse é meu último pedido Esse é meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer Volta, volta comigo Volta, 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 vai Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, atrás Volta, 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 vai A nossa felicidade Nos amamos Nos amamos você sabe Arrocha, menino, vai O que que é isso, hein? Oh, mas é bom Coladinho, 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 coladinho Ei, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Ai, coladinho, coladinho Obrigado.